Seja bem-vindo ao curso Saia das Dívidas. Desejo que as orientações passadas neste curso façam realmente a diferença na sua vida, principalmente na sua vida que está buscando uma solução para sair das dívidas. Nesta primeira aula eu quero te levar orientações importantes, fundamentais de como você sair das dívidas. Mas a grande sacada é que você não vai conseguir sair das dívidas se você não tiver uma orientação básica sobre educação financeira, né? Por que você está nas dívidas? Por que você chegou nesse momento da sua vida? Você sabe por quê? E eu vou usar a te dizer que pode ser que você não tenha tido essa educação financeira porque você não aprendeu na escola, ou não aprendeu com seus pais, ou com as pessoas que mais te acompanharam aí ao longo da sua vida até os dias atuais. E a educação financeira realmente é uma deficiência para nós, tá? Nós não aprendemos na escola, eu não aprendi na escola, eu nunca ninguém me disse, ó Shirley, você vai crescer e 10% de tudo que você vai ganhar você precisa economizar para você realizar os seus sonhos ou para você ter uma reserva de segurança e de tranquilidade. Eu não ouvi isso, não sei você, tá? Parabéns se você ouviu, tá? Mas essa foi uma grande orientação que faltou na minha vida, faltou na minha educação financeira, eu precisei desbravar sozinha, até que eu me senti muito incomodada mesmo com a minha situação financeira e fui atrás de buscar conhecimento, achei muita informação e eu desconhecia realmente tanta coisa interessante para ajudar a minha educação financeira. E o que aconteceu? A partir do momento que eu fui passando pelo passo a passo, entendendo tudo, fazendo essa mudança na minha vida, outras pessoas começaram a observar, nossa Shirley, alguma coisa está acontecendo, compartilha aí. E eu comecei a compartilhar timidamente aí com um colega ou outro, uma família ou outra, até que eu comecei a ser procurada e eu comecei a entender, gente, tudo que eu estou aprendendo e aplicando, são coisas que muita gente precisa. Até que eu vi que a necessidade maior era de sair das dívidas, eu comecei a falar com muita gente completamente endividada. Então, justamente por isso, eu criei esse curso Saia das Dívidas para ajudar você, ajudar você a entender a sua real situação. E olha, eu te garanto, você seguindo tudo que eu tenho para te passar aqui, você vai sair das dívidas, vai prosperar e vai realizar em muitos sonhos. E eu quero já, sei lá, um compromisso com você. Se isso acontecer, eu quero que você me conte, tá? Eu quero que você me conte a sua maior conquista. Shirley, foi fundamental passar pelo seu curso, ouvir todas as orientações, entender tudo que você fez na sua vida, quais foram as suas mudanças. Poxa, parece que você estava falando para mim, eu estava vivendo, eu estou vivendo tudo que você já viveu. Então, eu estou vendo o seu sucesso hoje. E uma coisa que foi muito importante, que é uma coisa que começou a doer, né? Que depois começa a privar de muitas coisas, começa a passar por frustrações. E foi quando eu comecei a perder grandes oportunidades. Eu nunca vou esquecer, um dia eu tive um curso, que era o curso dos meus sonhos. Mas eu tinha que fazer a minha inscrição naquele dia. Naquele dia, eu não tinha limite no meu cartão de crédito, porque eu estava com ele completamente comprometido. E também, não tinha dinheiro na minha conta. Então, foi uma coisa que marcou muito, mas se não, Shirley, você precisa mudar o jogo da sua vida, senão você vai começar a perder grandes oportunidades. Também comecei a perder oportunidades de viagem, é uma coisa que eu amo fazer, é viajar. Eu sempre me planejo para fazer uma viagem bacana. Agora mesmo, se eu virava nesse vídeo para você, eu acabei de chegar do Egito. Eu fiz uma viagem sensacional, uma viagem maravilhosa de 12 dias. Que foi totalmente planejada. Foi uma viagem que, e eu sempre costumo dizer também, quando você realiza um sonho seu tão grande, parece que tudo vibra diferente. E você já fica pensando, gente, eu quero viver isso de novo. Então, você já começa a pensar o que você quer realizar. E o que a gente precisa saber de educação financeira? Que além de nós não termos tido essa orientação, nós trazemos muitas crenças. Então, são crenças que vêm aí travando a nossa vida financeira. E eu te ajudo a ressignificar cada uma, tá? É importante você entender aí, por exemplo, né? Eu cresci ouvindo que dinheiro não dava em árvore. Realmente, né? Dinheiro não dá em árvore. Não é uma planta que você... Mas eu ressignifiquei da seguinte maneira. Que dinheiro não dá em árvore, mas ele é como se fosse fruto e multiplica nos meus dias. Quando eu comecei a ver que eu falei, gente, existe uma maneira de fazer diferente, de pensar diferente. E essa é uma pequena crença. São inúmeras. Se eu for listar aqui pra você, são muitas crenças. E eu também já te faço uma provocação pra você pensar aí qual frase te impacta. Qual crença você traz pro seu dia a dia, né? Porque a crença nada mais é que uma verdade. É uma coisa que você ouviu e tomou como verdade. Tá trazendo aí pros seus dias. Por exemplo, ser rico é pecado. Ou nenhum rico vai pro reino do céu, coisa assim. Aí você fala assim, gente, eu não vou ser rica porque eu não vou lá na minha... Quando eu for pra terceira dimensão lá, eu não vou ter uma vida merecedora. Gente, isso tudo são crenças que podem ser ressignificadas. Então, eu preciso também que você entenda qual é a sua atual situação financeira, né? Qual é o seu eu financeiro. Isso também faz toda a diferença. E na próxima aula eu vou te ensinar a fazer um diagnóstico financeiro. Ou seja, um raio-x da sua vida financeira. Você já deve estar se pensando, né, Stille? Como eu faço isso? Eu preciso dessa orientação. Então, fica comigo e até a próxima aula. E aí, tchau.